Você vai dar tchau para duas coisas agora nas próximas semanas, e o Senhor já está te avisando para preparar o teu coração. O baque será grande, mas o Senhor manda eu te dizer, fica em paz, porque nada foge daquilo que eu tenho, nada foge do controle das mãos de Deus. Escuta isso, Deus te avisa no dia 10 de janeiro de 2024, uma quarta-feira. Você vai dar tchau para duas coisas, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pela tua família. Aproveita e fortalece aqui esse conteúdo, clicando no coração, me ajudando no maizinho para me seguir. Faz um voto a Deus, abençoa o profeta com uma estrela, um mimo, um coração, o Senhor multiplicará aquilo que você me ofertar. Não queira entender, apenas aceitar, pois a vontade de Deus sempre será soberana. Aquilo que o Senhor tem direcionado para a tua vida, ninguém vai conseguir mudar ou atrapalhar. E chegou o tempo de você se despedir. Tem duas coisas que você vai dar tchau. A primeira é um hábito. Eu vejo como se fosse algo que você faz, que proclastina, que tem insegurado, que tem algemado a tua vida, e você tem se sentido muito, mas muito mal por isso. Não me revela a Deus o nível do que é, mas eu vejo algo que vem com você já faz algum tempo. E você ora dizendo, Senhor, me liberta. Você ora dizendo, Deus, eu preciso me libertar, eu preciso sair, eu preciso dar tchau para isso. Você vai desfrutar de um tempo novo para a glória de Deus. As correntes estão caindo por terra agora, os grilhões estão caindo por terra agora. Mas você vai se despedir de uma pessoa também. Chegou o tempo de você se despedir de alguém que te fez muito mal ao longo da caminhada. Essa pessoa já não tem mais a mesma perspectiva que você. Na verdade, não tem a mesma fé, o mesmo crédulo, a mesma crença que você. É mais ou menos você nadando, nadando e não saindo do lugar. É você puxando para a direita e essa pessoa para a esquerda. Não dá certo. Mas o Senhor manda eu te dizer que há um tempo novo chegando. E para que chegue um tempo novo, você vai se desvincular do antigo. Para que chegue um tempo novo, você vai se desvincular do passado. Leva a mão e a saia. Não queira contender ou entender. Apenas ouça e aceite. Porque é o melhor de Deus para a tua vida. E no final, vai ser um grande livramento para a tua história, diz o Senhor.